O fortalecimento do Poder Legislativo e a união dos campos progressistas foram temas do pronunciamento do vereador Heriberto Rafael. Vamos fazer esse apelo também a todos os vereadores que irão compor ainda essa casa na próxima legislatura, que a gente busque cada vez mais fortalecer os nossos trabalhos e que a casa institucionalmente também busque cada vez mais mostrar as nossas realizações, mostrar que grandes conquistas da nossa cidade passaram por este poder e que a gente possa ter uma representatividade cada vez maior. Parabenizar ao prefeito eleito, João Campos, pela expressiva vitória, mas também parabenizar a companheira Marília Reis, que ficou em segundo lugar, mas que fez uma campanha extremamente de alto nível e que tenho certeza que no bloco de oposição também buscará contribuir com a cidade, fazer uma oposição propositiva, uma oposição que busque construir e que, como o Reinaldo também falou, lá na frente teremos um novo desafio em que é preciso a união de todos aqui do campo de esquerda para que a gente possa enfrentar lá na frente uma eleição presidencial e mudar os rumos desse país. Então, acho que é de extrema importância que a gente tenha uma política de Estado aqui no nosso município, que a gente pense o Recife para o Recifense e que a gente tenha uma oposição altiva, mas propositiva e que tenho certeza que isso será construído ao longo desses anos. Legenda Adriana Zanotto